Alright, y'all ready for this, man? When you're ready, come and get it Na, 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 na When you're ready, come and get it Na, 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 na When you're ready, when you're ready What's up, we got it, man? When you're ready, come and get it Na, 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 na Já sei namorar, já sei beijar de língua agora só Já sei onde ir, já sei onde ficar agora só Não tenho paciência pra televisão, eu não dou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo Tô te querendo como ninguém, tô te querendo Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo Tô te querendo como ninguém, tô te querendo Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo Já sei namorar, já sei beijar de língua agora Só, já sei onde ir, já sei onde ficar agora Só, não tenho paciência pra televisão Eu não dou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo Tô te querendo como ninguém, tô te querendo Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo Na, 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 na Na, 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 na 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 Obrigado.